O Atitude BR está de volta! E nós entendemos, no relato dos nossos convidados de hoje, que a implantação bem feita da remuneração variável oferece grandes benefícios para a empresa. Além de reter talentos, aumenta a produtividade, diminui custos de despesas, reforça os valores e incentiva a participação individual e coletiva nos projetos. Agora, o que será que o Mauro Miyaguchi, consultor de empresa e do nosso programa, pensa a respeito da atitude dos nossos convidados. Mauro, é com você! Bom, Thiago, no caso do restaurante Jam, do Rodrigo, primeiro que o início da atividade dele, ou seja, um tipo de restaurante diferenciado, mostra aí uma questão da inovação, porque restaurantes japoneses ou de culinárias orientais, existem bastantes restaurantes. O que ele faz de diferente, o que ele busca inovar, é trazer artes e música para o restaurante. E da mesma forma que essa atitude empreendedora também acontece no início das suas atividades, ele acontece dentro da própria empresa, o que a gente costuma dizer com seus clientes internos. Ele busca uma forma diferenciada de remuneração, ele busca uma forma de valorizar o seu cliente, que é o cliente interno, seus colaboradores, agregando maior valor, ou seja, é proporcionando condições que os seus funcionários façam o seu próprio valor de remuneração. E isso é uma questão de inovação, uma questão ousada também, e você vê que as atitudes do Rodrigo sempre é buscando algo melhor, e melhor não só para ele, mas algo melhor para o seu negócio, e logicamente isso contempla aí a questão dos seus colaboradores, da sua equipe e do seu negócio como um todo. Bom, a atitude principal aí é o estabelecimento de metas. O empreendedor tem isso muito claro, ele tem essa visão, ele consegue transformar essa visão em algo mensurável. E no caso do Maurício, isso fica muito mais claro ainda. Por quê? Porque ele mensura as metas dele, e consegue passar para a sua equipe, consegue passar para os seus colaboradores, qual é essa meta. Um dos diferenciais que a gente consegue ver de atitudes, é que ele estabelece as metas em conjunto com cada área, com cada departamento. E a partir desse momento, ele consegue um comprometimento maior da sua equipe. Por quê? Porque na realidade as metas foram traçadas de forma conjunta. Houve a participação da equipe ao definir qual é essa meta. E para saber esses números, para saber mensurar, é necessário que o empreendedor esteja muito próximo do seu negócio, que consiga estabelecer uma meta que não seja muito fácil, mas também não seja impossível de alcançar, porque senão o colaborador acaba perdendo aí a motivação para alcançar a meta. Então, é importante que seja algo possível de alcançar, com uma certa pitada de desafio aí e de ousadia. Realmente, tanto o Rodrigo como o Maurício foram inovadores e ousados ao implantar os seus programas de remuneração variável. Principalmente porque essa prática não é comum em seus segmentos de atuação. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Agradeço bastante vocês terem vindo aqui no programa, viu? Depois que vocês implementaram o sistema de remuneração variável, vocês sentiram diferenças no comportamento das pessoas, dos funcionários? Como é que foi? Nós temos duas diretoras que até implementar esse sistema, elas estavam sempre reclamando que precisavam ter mais estrutura, mais equipe, nas outras áreas, mais recursos. Depois que elas começaram a ter envolvidas com metas de resultados, elas pararam de reclamar, porque a decisão era delas. Elas podiam ter mais pessoas nas outras equipes, nas equipes delas, e elas começaram a estar comprometidas com o negócio como um todo. Então, a diferença foi brutal no comportamento delas e na atitude delas, que passaram a ter essa visão de dono do negócio. É, que você coloca um pouco de responsabilidade nelas, não é isso? Tira um pouquinho do teu ombro e joga para o pessoal. Os recursos são limitados, quer dizer, tem que fazer o máximo que é possível. É, exatamente. A empresa passa a ter vários sócios, mas uma coisa que eu acho que é importante também é que uma empresa é feita de pessoas, isso eu acho que todo mundo sabe, mas não é de qualquer pessoa, são as pessoas certas. E as pessoas certas não necessariamente são as pessoas que reunem a maior competência dentro daquele cargo, daquela função, mas são as pessoas que têm caráter e que têm disposição para realmente enfrentar o que precisa ser feito. Eu acho que isso é o grande diferencial nessa história. Mas um fator que eu acho que também é importante é a gente gerenciar expectativas. Esse foi um desafio nosso e até muito importante, porque na medida que não existe um alinhamento das expectativas, pode ser que o tiro saia pela culatra, né? Porque se o funcionário achar que ele vai ganhar mais do que eventualmente existe a possibilidade dele realmente ganhar, aí pode ser que seja um fiasco essa estratégia. Então, acho que é uma coisa importante para ficar atento. Agora, uma pessoa que está assistindo a gente e quer criar um sistema de remuneração variável, que tipo de dica vocês diriam para eles quando vocês implementaram isso? O que vocês estavam pensando? Quais eram as razões? Enfim. A paixão pelo negócio faz total diferença. Um funcionário que sabe que o resultado dele está vinculado com o bem-estar da empresa e com os números finais e os resultados da empresa, ele tende a produzir mais. Ele acaba cativando mais o cliente, se envolvendo mais pelo negócio. Eu acho que isso é fundamental. É importante mesmo. Eu acho que o primeiro passo é começar a medir e tentar definir parâmetros e métricas para daí num segundo momento você ter um histórico e começar a criar a meta em cima desse histórico. O legal da remuneração variável é que ela começa com um programa para melhorar o envolvimento dos funcionários, mas ele acaba sendo um programa que ajuda você a definir melhores papéis, objetivos e metas para toda a empresa. Agora, vocês acham que é possível implementar um sistema de remuneração variável para todo tipo de empresa? Será que o brasileiro está pronto para isso? Tem muita gente que não quer mostrar os números? Eu acho que os resultados são superiores ao problema do disclosure, de você abrir as informações. Realmente nem todo mundo deseja que todas as informações da empresa fiquem abertas, mas não tem outro jeito. O sistema de remuneração variável, se não houver a transparência e confiança realmente de ambas as partes, tende ao fracaso. Eu ainda acho que os benefícios são maiores do que os malefícios dentro dessa estratégia total. Sem dúvida. E tem uma outra coisa que é assim, quando a empresa não vai tão bem, toda a equipe está junto, sabendo porque ela não está indo tão bem, enxergando, entendendo os problemas, então eles estão juntos em todos os momentos, nos momentos bons e nos ruins também. Mas uma coisa que o pessoal sempre pergunta, depois que acaba o programa, o pessoal manda e-mail perguntando, mas e aí, como é que foi para esse pessoal que está aí chegar a ter sucesso, ter um negócio que as pessoas vão, que conhecem, um restaurante, uma agência de eventos, enfim. Qual o diferencial deles? Qual que é o pulo do gato desse negócio? Vocês conseguem resumir isso? Eu sei que é um monte de coisa. Não tem pulo do gato, né? Talvez existam vários gatinhos pulando simultaneamente ali, mas acho que é um trabalho sério e, acima de tudo, é um trabalho diário. É um negócio de você trabalhar suas competências, todo dia tem sucesso e todo dia tem fracasso, né? Aquela história de que todo mundo só olha o sucesso, não é verdade. Nosso negócio passa por fracasso também. Sim, sem dúvida. Então, a gente trabalha isso todos os dias. Acho que afinco, determinação, transparência e, acima de tudo, envolvimento. Porque eu acho que é isso que a PLR ou as políticas de distribuição participativa acabam evocando dentro de toda a equipe. Legal. Tem uma outra coisa que eu acho que faz a diferença também, que tem valores claros. Então, na Plano 1, a gente tem valores muito claros do que a gente quer ser, qual que é o nosso diferencial. Quando você tem valores, fica mais fácil saber para onde ir, quais são os objetivos do negócio. Rodrigo, Maurício, agradeço muito a presença de vocês aqui novamente. Tenho certeza que o pessoal de casa está todo mundo se perguntando e pensando como fazer para envolver a equipe. Tenho certeza que a história de vocês foi muito inspiradora. Espero que sim. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado, Thiago. As pessoas são diferentes, trabalham de formas diferentes e atingem resultados diferentes. Óbvio, não é? Nem tanto. Se você recompensa da mesma maneira funcionários que atingem resultados diferentes, certamente estará sendo injusto com quem se superou. O que é pior, estará desmotivando essas pessoas. E como gestor de pessoas e não apenas de negócios, é muito importante que você recompense quem se destacou na sua empresa. Mas, fique de olho também em quem não conseguiu. Trabalhe essa pessoa para que no futuro ela seja capaz de atingir melhores resultados e ser recompensado por isso. E no próximo programa, vamos conhecer histórias de superação e sucesso. Empreendedores que conseguiram dar a volta por cima. E você já sabe, visite o atitudebr.com e participe agora do fórum de discussão sobre o nosso tema de hoje. E se você quiser enviar uma mensagem para mim, é só me escrever no contato arroba atitudebr.com Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por você na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá e sucesso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Este programa é patrocinado por Telefônica Santander Serasa Experian e Sebrae E aí E aí Obrigado.